Davi, o que é isso? Larga essa arma! Pra quê? Pra você me matar? Nós não matamos ninguém! Vocês são bons, muito bons! Quase me levaram no bico! Do que você está falando? Disto! Seu desgraçado! Davi, eu não fiz nada! Eu juro que eu não fiz nada! Davi, eu não vou fazer mais fácil! Cala a boca! Ei, polícia! Vem aqui! Ninguém se mexe! Ninguém se mexe!